Um outro adolescente também foi localizado pela polícia britânica. O detalhe é o seguinte, que esse adolescente praticou um assalto contra um taxista. Ele fugiu do local, mas minutos depois foi pego no Jardim Pindorama. O roubo ao taxista foi no Jardim Interlagos, na região leste. Mas um dos acusados do crime foi apreendido minutos depois, no Jardim Pindorama. Com um adolescente de 16 anos, os policiais do choque localizaram o celular roubado. Policiais obtiveram informação de que esse taxista teria sido roubado e fizeram diligências ali na região leste e conseguiram fazer abordagem ao adolescente que estava com o celular da vítima. Foram várias pessoas abordadas em um estabelecimento comercial, só que um apenas foi reconhecido. Exatamente, eles chegaram, chegou a informação de que esse adolescente estaria então nesse local. Foram realizadas diversas abordagens e com um adolescente foi encontrado o celular. Uma ação rápida por parte dos policiais do choque, minutos depois do assalto, já pegaram um dos envolveres, né? Exatamente, os policiais do choque morto já estavam ali na proximidade do fato e já conseguiram realizar a abordagem minutos após o roubo. O roubo taxista não estava sendo tão frequente em Londrina, mas infelizmente nos últimos dias alguns casos, né? É, a gente tem registrado, acho que esse foi o segundo caso, mas estamos realizando, como sempre, os patrulhamentos ali, ostensivamente, para evitar que esse tipo de delito venha a acontecer na cidade. Essas várias equipes fazendo patrulhamento, fazendo operações na cidade, que dá aquela sensação de segurança e o bandido que tem se dado muito mal, né? Exatamente, as operações, é importante ressaltar que elas estão sendo diárias. Então, todos os dias, na parte da tarde, à noite, de manhã, estão sendo realizadas operações com essa intenção mesmo, de deixar, de trazer essa sensação de segurança para toda a população londrinense e da região metropolitana. E isso é muito bom, né? Que você vê policial na rua fazendo patrulhamento, aquela sensação de segurança realmente, né? Até quando você vê esse monte de policiais nas ruas, nas esquinas, em alguns pontos da cidade, quando chega a informação de roubo, roubo em andamento, a pessoa já vai de pronto para o local. Vai de pronto. Entendeu? Quando você vê as viaturas fazendo patrulhamento na região. Então, a questão, o tempo resposta é questão de poucos minutos, o que facilita muito a prisão. O que a gente não pode, e eu não vou concordar, e pode, olha, pode vir me dar uma aula aqui de que funciona, que resolve, uma coisa que eu não entendo, que eu não gosto, mas isso não cabe a mim, né? Eu não sou comandante da polícia. Mas esse negócio de PB, cara, é você ficar com a viatura parada em ponto fixo ali, eu acho que não funciona, cara. Eu acho. Não estou falando que é totalmente errado, não sei, não. É a opinião de um cara que trabalha na rua, que eu estou na rua vendo a situação da segurança, a gente trabalha no setor policial, mas, repito, não sou comandante. Mas os próprios policiais, cara, eles não suportam essa história de PB. Entendeu? Eles querem andar, fazer patrulhamento e trombar com os caras. Agora, tem um detalhe também. Quando o criminoso vai praticar um assalto e vir uma viatura parada em determinado ponto, ele não vai roubar ali. Isso é fato. Vou praticar um assalto, tem uma viatura parada ali e vai dar o bote, vou rodar. Só que eles vão em outros lugares. Entendeu? Agora, o que nós precisávamos, precisaríamos, era o quê? De viaturas rodando, fazendo patrulhamento na cidade toda. Principalmente, se tivesse uma viatura em cada bairro, já ia ajudar, olha, uma barbaridade a segurança em Londrina. Entendeu? Uma em cada bairro, nossa senhora. Ia ser espetacular, não tinha o que falar. Bandidade não ia se crescer mais, porque cada bairro uma viatura. Então, aconteceu um roubo. Aquela questão de segundos, a viatura, e viaturas dos bairros, vizinhos também, não estão fazendo patrulhamento para pegar os bandidos. Agora, só parada num canto, e de repente acontece um roubo, na duas ruas para trás, aquela viatura não pode sair. Então, eu não concordo com isso. Embora, eu não sei se isso também é fato, né? O pessoal fala, fala, ah, não pode sair. Mas, quando você ouve aquela informação de roubo em andamento, em questão de minúscula, chega aquele monte de viatura no local. Então, não sei até que ponto isso é verídico, mas que é melhor uma viatura fazendo patrulhamento do que parada, isso é fato, né? Mas que a polícia vem dando um bom trabalho, dando uma boa resposta aqui em Londrina, isso também é para lá de fato, né?